Bem, como você comentou aí no meu currículo, a minha especialidade é basicamente em solo e nutrição de plantas, em fertilizante. E nesse tema, a questão da compostagem é muito importante. Quando você usa a compostagem, você está melhorando o material, melhorando as suas características físicas e químicas para que ele tenha uma melhor performance no campo. E como experiência prática, dentro da consultoria da Vitágora, junto com o professor Witt, a gente atende muitas usinas e usinas que trabalham com esses resíduos. E isso tem mostrado resultados muito satisfatórios, principalmente em áreas mais arenosas, áreas que o teor de matéria orgânica é menor e que o uso desses materiais tem mostrado um efeito muito satisfatório. Então, assim, como prática, o uso de compostagem tem crescido, o uso de técnicas em grande escala tem crescido. Por quê? Porque grandes produtores, usinas, eles têm visto que essa prática tem gerado bons resultados. Então, o uso, principalmente agora falando um pouco de solos, nossos solos são pobres, são temperizados, tem baixos teorias de matéria orgânica. Boa parte da nossa argila, o nosso solo é formado de argilas do tipo de 1 para 1 ou óxidos, que são materiais com baixas cargas. A matéria orgânica, ela contribui muito para a geração de cargas no solo e isso também ajuda na redução de restiviação de nutrientes e que melhora bastante, então, a eficiência de uso dos fertilizantes. Legenda Adriana Zanotto